O que é o cara do jogo? Sidorff, uma reserva de talento no Botafogo. Nesse lance aí, por exemplo, disputa no meio campo, bola pra cima, três adversários em volta. E repara na tranquilidade do Sidorff pra sair jogando, na precisão dele pra achar o Elkerson. Como joga o Sidorff, né? É o senhor do meio campo alvinegro. Uma calma, uma classe. Ih, Sidorff, vacilou agora, rapaz? Sidorff, cara, tão vindo no contra-ataque aí. Sidorff, cadê você, Sidorff? Ô, Sidorff! Foi derrubado e é pênalti. É entre nós, hein? Deu mole o Sidorff. E aí, Atlético Goianiense, 1x0. Seria a terceira derrota do Sidorff em quatro partidas. E aí, certamente, ia aparecer alguém pra dizer que ele não é isso tudo, que o Botafogo tava muito melhor sem ele. Vão perguntar, cadê o gol do Sidorff? Aí, nisso, o Andrezinho sofreu falta. Sidorff se posicionou. Era a chance da redenção. Mas aí não, né, Sidorff? Ah, opa, opa, outra pauta, outra pauta. Começa o Andrezinho, vai querer cobrar, né? Não vai ter papo com o Sidorff, depois que ele bateu na barreira. Mais uma coisa ninguém pode negar. Tem personalidade, o Sidorff. Pegou a bola de novo. Sozinho, concentrado. Antes da cobrança, uma rápida pausa. Você, telespectador, lembra do primeiro gol do Romário pelo Flamengo na volta ao futebol brasileiro? Foi contra o Americano. O primeiro do Juninho no retorno ao Vasco, contra o Corinthians, ano passado. Fred e o primeiro pelo Fluminense, contra o Macaé. O primeiro do Adriano no retorno ao Flamengo foi contra o Atlético Paranaense. O primeiro do Deco foi contra o São Paulo. Edmundo de volta ao Vasco. Gol contra o Paraná. E o Sidorff ainda está lá. Ainda esperando, para experimentar a mesma emoção, viver o primeiro gol dele pelo Botafogo. Correu na cobrança. Gol! Sidorff do Botafogo. Agora sim, oficialmente batizado com essa linda cobrança de falta. Na altura exata para passar sobre a barreira e descair com perfeição, perto do travessão, foi o gol do empate. Que recolocou o Botafogo no jogo. Eu acho que foi o fator desequilibrante da partida, né? Mas o que você talvez não tenha percebido foi a participação do Sidorff no gol da vitória. Não exatamente por causa dessa cobrança de escanteio, né? Pois é, realmente essa aí não foi tão boa assim. Mas a bola sobrou para o Fábio Ferreira lá na direita. E olha quem apareceu ali embaixo no vídeo. Torcendo. Passando aquela energia positiva. Ainda a bola pingando na área. Gol! O gol foi do Felipe Gabriel. Mas fala-se, que participação fundamental do Sidorff, hein? Que vibração! O Sidorff saiu no finzinho do jogo. Aplaudido, claro. Sujeito que nasceu no Suriname. Foi criado na Holanda. Rodou o mundo inteiro. Nunca imaginou que viveria um dia tão importante em Goiânia. O primeiro gol do resto da vida dele no Botafogo. Antes mesmo do jogo começar, o uniforme do adversário já era uma motivação a mais. Quando o time olhou para o outro lado e viu aquele uniforme, lembrou o quê? Sem dúvida, um dos nossos maiores rivais, né? Que é o Flamengo. Por se tratar dessa combinação, dessa coincidência, quem sabe deu algo a mais sim. O rival era o Atlético Goianiense. Mas para o treinador Ricardo Gomes, o jogo tinha importância de clássico mesmo. O Botafogo vinha de duas derrotas seguidas. Ele começou quieto, calado. E quando resolveu falar, foi interrompido. Pelo uruguaio, Navarro. E se o uniforme adversário lembrava de um grande rival, para o Navarro lembrava o dia 2 de maio de 2007. Oitavas de final da Libertadores. Defensor e Flamengo. No estádio Centenário, no Uruguai, 3 a 0 para os donos da casa. Dois gols dele. Gol! E parece que o vermelho e preto do outro lado do campo inspira mesmo o Navarro. Dois minutos depois do gol, ele ajeitou de peito para o Willianão. E ele chega batendo. Cruzado, rasteiro no canto direito do Bácio. Peguei bem, né? Peguei bem na bola. A bola saiu cortando a grama. O gringo também ajeitou bem ali a bola. O gringo ainda fez mais no segundo tempo. Driblou o zagueiro Rafael e marcou o segundo dele no jogo. De novo, Navarro, camisa número 9. Mostrando o seu faro de artilheiro. Para não dizer que o Elton Leite não precisou fazer nada durante todo o jogo, ele fez essa defesa aí. Espalma, manda para escanteio. Mas logo depois, adivinha quem fez o quarto gol do Botafogo. Um artilheiro vai surgindo com a camisa alvinegra. Álvaro Navarro, ele faz o quinto dele na Série B. Ele faz o terceiro dele no jogo. Uma atuação digna de aplausos. Graças ao Navarro, o técnico Ricardo Gomes, que entrou em campo tenso, inquieto, saiu dele bem aliviado. O Botafogo começou o jogo fora da zona de classificação para a Série A. E terminou líder da Série B do Brasileiro com 39 pontos. Navarro, três gols. Sim, sim, importante. Importante o personal, mas acho que o mais importante foram os três pontos. Fiz tudo certo, tudo certo. Segurou a bola quando tinha que segurar, deu o passe, finalizou. O Botafogo faz 4 a 0 para cima do Atlético-NN. Com três gols do Uruguai Navarro. Hoje foi o defesa, meio e ataque. Olha, foi o melhor jogo.